Ô gente, cê não tá vendo? Que a gente é da veste, cabra da peste Sai daí, batucador, quem foi seu mestre? A poeira se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso dar pé pro senhor do bom fim Pra você, pra mim, pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo Um chinelo de couro, uma bênção, uma pá Dando os cinquenta centavos de som, aumente o som África e oiô Sábado, meu amor, a raiz de todo bem, de toda fé África e oiô Sábado, meu amor, a raiz de todo bem, de toda fé Sábado, meu amor, a raiz de todo bem, de toda fé Sábado, Bahia, território africano Bahia não sou eu, eu, é você, somos nós, uma foto zonando Ô gente, cê não tá vendo? Que a gente é nordeste, cabra da peste Sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Se planta, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso dar pé pro senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma barata, uma bênção, assim, sem acertar De som, aumente o som, aumente o som, aumente o som, aumente o som África e oiô Sábado, meu amor, a raiz de todo bem, de toda fé Não ganho, não ganho, não ganho É Salvador, Bahia, Ritório africano Bahia não sou eu, é você, somos nós Uma voz, um dano, um bom Pois que você não tá vendo E a gente não mexe, cada vez A daíba do católico é um metro Tá com medo, se faz, lave, rasteira Pé de ladeira, pesquiso da fé Do senhor do bom do fim Pra mim, pra você, pra mim Com chinelo de couro, uma bala, uma bênção Mais cinquenta centavos de som África, yeah Salvador, meu amor, a raiz De todo o fim, de fantafé Sultana, cantor, é Salvador, meu amor, a raiz Cabe todo o fim, de fantafé Canto, 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 canto Amiga, eu e vou Salvador, meu amor, a raiz De todo o fim, de fantafé Canto, canto, canto Amiga, eu e vou Salvador, meu amor, a raiz Amiga, eu e vou Legenda por Sônia Ruberti